Alice, Madness, quer saber, quem são vocês? Ela é Condessa, e ele? O Conde Ele é o Conde Nós estamos na festa das bruxas do Templo de Girasol Que fizemos no mês de novembro, que é o mês do Zexu Venha visitar o Templo de Girasol em Dourados, Mato Grosso do Sul Estamos com mais de 100 mil inscritos no meu canal Entre no meu Facebook Entre no meu WhatsApp e venha conversar comigo Um abraço, Mília Girasol E muito axé Tá saindo o meu novo livro, o décimo quarto livro E um CD gravado, em gravadora, poderosa Com os pontos que vai arrepiar a canela de quem gosta de magumba, tá? Um abraço, muito axé pra todos vocês Alice Madness, quer saber Condessa com leite condensado da Conde? Dá o quê? Dá bolo Dá bolo Dá bolo Dá sangue Dá bolo Dá bolo Tchau pra vocês Eu ia falar Eu ia falar Dá bolo Dá bolo